Fala galera do site Vigilante QAP, alô você, hoje eu vou te dar 3 dicas que vão te ajudar no seu crescimento profissional, então fique ligado, o Papo QAP já vai começar. Vigilante QAP, salve, salve rapaziada, alô você, Vigilante QAP, aproveitando agora que é hora de almoço, não tem ninguém aqui para me te dar essas 3 dicas que vão mudar o seu pensamento, vão mudar a sua forma de olhar no seu trabalho, vão mudar o seu mindset para o que é o seu trabalho, a sua função dentro da segurança privada. Mas antes de mais nada, eu queria convidar você que está passando por aqui a se inscrever no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal Vigilante QAP, ative as notificações e não deixe de curtir, porque quando você curte, o youtuber entende que você gostou do meu conteúdo e toda vez que eu tiver um material novo, tiver um vídeo novo, colocar aqui, ele vai avisar para você, vai colocar ali nos seus favoritos, na sua tela principal, que tem vídeo novo aqui no nosso canal. Então não deixe de dar o seu joinha também e se inscreva aí para você não perder nenhum vídeo, ok? Antes de mais nada também, eu gostaria de convidar você a participar da minha lista VIP. É, eu tenho uma lista VIP de e-mail, onde toda vez que eu tenho um conteúdo bacana, um conteúdo interessante, alguma dica que é importante, eu divulgo ali para o e-mail dessas pessoas que me acompanham ali no meu e-mail. E eu não divulgo aqui, por quê? Aqui é o canal, é aberto, mas tem algum tipo de conteúdo que fala muito de carreira profissional, de desenvolvimento e nem todos estão afim de querer receber esse tipo de informação, né? Quero uma coisa mais ampla, então tem muitas coisas específicas, às vezes eu libero uma aula grátis lá, às vezes eu libero um conteúdo especial ali, que eu libero para os meus alunos, eu acabo liberando ali também na minha lista VIP, o nome já diz, né? Lista VIP você vai receber um conteúdo especial. E como é que você faz para entrar na minha lista VIP? Você vai aqui na descrição do vídeo e ali tem o e-book, você vai baixar o meu e-book com 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso. E aí eu vou pegar o seu e-mail, porque para baixar o e-book, você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, eu vou pegar o seu e-mail e vou estar mandando para você ali algumas dicas especiais. Ok? Se você não quiser receber meus e-mails, tem um botãozinho lá que você clica para você sair da lista também, não quero perturbar ninguém, e também não manda spam, é só o mesmo conteúdo da área de segurança privada, conteúdo muito bom. O e-book é gratuito, tem 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso, e entre essas dicas tem uma dica especial que vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho. Se você já estiver trabalhando, guarde essa dica, faça como eu, eu guardei essa dica, e hoje eu uso para ajudar as pessoas que estão procurando aí entrar no mercado de trabalho, então está lá gratuito no e-book, entre agora, aqui o link na descrição. Bem, como eu disse para você, no vídeo de hoje você vai aprender 3 dicas aqui, que vai te ajudar no seu crescimento profissional. Você já ouviu falar de chá? Chá, mas não é aquele chá gostosinho de beber não. Chá é conhecimento, habilidade e atitude. Chá, todo mundo tem. Uns tem mais, outros tem menos, outros desenvolvem, outros aprendem o que é chá e acabam desenvolvendo ainda mais o seu chá. Beleza? O chá simplesmente é essas 3 letras, né? Que significam C, de conhecimento, H, de habilidade e A, de atitude. Conhecimento. Conhecimento é aquilo que você adquire durante o tempo. Por exemplo, eu sou profissional de segurança privada, eu decidi entrar nessa área, eu tive que buscar o quê? Conhecimento. Então eu fui lá, fiz um curso, estudei, passei por todas aquelas etapas ali e comecei a entrar nessa área de segurança privada através primeiro do conhecimento. Depois eu passei a ser supervisor, então eu tive que buscar mais conhecimento. Isso aí para mim ir crescendo profissionalmente. E depois eu resolvi dar aula, então eu tive que aumentar ainda mais o meu conhecimento, fazer faculdade, pós-graduação e outros cursos aí que me ajudam a dar as aulas. O conhecimento, ele te ajuda no seu trabalho, porque ele faz com que o seu trabalho fica mais fácil, certo? Você pega um profissional que já é bem antigo, já tem muito conhecimento, aquilo para você ali talvez seja difícil de resolver, você passa para ele e ele resolve fácil, porque ele já tem conhecimento, ele já passou por aquilo, ele já está desenvolvido aquilo entre eles. Então o conhecimento é a primeira chave, é o primeiro segredo. O número dois é habilidade. O que é habilidade? É você pegar o conhecimento e desenvolver ele muito bem, começar a praticar ali e você colocar aquilo em prática e tudo se encaixar, encaixar o seu conhecimento e você colocando em prática, igual no curso de supervisor que eu dou. Lá você aprende com o seu supervisor. Muitos dos meus alunos ainda são vigilantes, eles querem galgar, chegar a ser supervisor, por isso eles estão buscando conhecimento. Mas como é que eu vou treinar o meu conhecimento? Você vai colocar em prática, você vai buscar até habilidade para desenvolver aquilo dentro do seu poço. Lá no curso mesmo eu falo que o supervisor já começa dentro do poço, mas isso aí você vai saber quando você estiver fazendo o curso, beleza? Então conhecimento mais habilidade e o principal, atitude. O que completa o chave é a atitude. Muito bem, você tem conhecimento, você aprendeu a fazer, sabe como fazer, você tem habilidade, você já sabe pegar aquele conhecimento, colocar em prática, sabe resolver tudo. Agora o principal é a atitude. Se você não tiver atitude, não adiantou você ter conhecimento, não adiantou você ter habilidade. Você vê aí, muitas vezes o profissional ali, ele sabe a atitude que ele deve tomar, ele sabe o que ele deve fazer, mas ele vai lá e não faz. Então não adiantou nada ele ter conhecimento, ele ter habilidade e ele não ter atitude. É a mesma coisa ele ter atitude, querer fazer, mas não ter o conhecimento para fazer. É a mesma coisa ele ter conhecimento, ter atitude, mas não ter habilidade. Então o chave, ele se completa. Então quando você entende isso, tudo começa a ficar mais fácil. Então peraí, eu estou buscando conhecimento, tá? Agora eu vou treinar, eu vou buscar habilidade. Agora, meu irmão, eu vou botar em prática, beleza? Então muito importante, quando você conhece isso, eu dou essa aula, né? Claro, muito mais completa, né? Só estou te, um bate-papo aqui para você que nunca ouviu falar do chá, está conhecendo agora essa dica, é muito importante. Com certeza, quando você entende isso aqui, o seu profissional, o seu mindset, a sua mente começa a mudar, voltar mais para essa área profissional. E o chá, ele é utilizado não só na área de segurança privada, mas em todas as áreas profissionais. Todas as áreas, precisa ter conhecimento, precisa ter habilidade e precisa ter atitude, beleza? E se você está em busca de conhecimento, eu te convido a conhecer o meu curso Supervisor Operacional Administrativo e todos os outros cursos da grade, os links estão aqui na descrição. Vem estudar com a gente, venha buscar mais conhecimento, venha crescer ainda mais. Como eu disse, quando você tem conhecimento, quando você busca conhecimento, as cursos começam a ficar mais fáceis, porque você sabe como resolver todas as situações ali, o máximo de situação possível, através do conhecimento, beleza? Então, o link dos cursos estão aqui na descrição, vem estudar com a gente. Eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço. Fui! 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 Fui!